Fala aí do ex da Neymãe, que diz que gostaria de voltar com ela. Ele tá de volta, o Tiago Ramos, ele tá com o passado empacado, ele não consegue esquecer a Nadine e ele abre sempre a caixinha de perguntas nas redes sociais dele. Então é claro que as perguntas dos seguidores, ninguém pergunta pra ele o que ele acha da alta do dólar. Imagina, né? Pergunta pra ele só coisas da Nadine relacionadas ao ex-relacionamento dele. E aí, numa das perguntas, perguntaram se ele queria casar. Aí a resposta dele, Sra. Abrão, foi o seguinte, casar eu quero, mas com minha ex. Se não for com ela, né? Queria casar com a minha ex. Isso repercutiu, viralizou, ele depois tentou apagar, mas já tava salvo aí no Instagram de todo mundo. Tudo quanto é Instagram de fofoca já tinha salvo. E a gente tem esse videozinho onde ele fala que ia casar com a ex, Sônia. Caiu a faceta de baixo. É, ele tava pedindo ajuda pra alguém, né? Pra poder colocar a faceta no dente dele que tinha caído. Vamos ver agora essa história de querer casar com a Nadine. Amém, mãe? Vamos lá. Eu quero casar, meu Deus do céu. Que que é essa vontade que eu tô? Queria casar com a minha ex, né? Mas deu errado, então... Vou casar com a mais nova. Será? Queria casar com a ex, mas deu errado. Ainda bem que ele reconhece, né? Agora acho que ele já tá aceitando o final. Ou não, né? Ou não. Ele tá torcendo pra terminar com o outro, pra que ele volte ao posto que um dia foi dele. E aconteçam fotos assim, ó. Fotos apaixonadas como essa. Será que verificaram a conta dele? O quê? Ou ele me bloqueou? Eu não tô achando. Ih! Bloqueado de Boninho a Tiago Ramos. Ele não tem chance. Vê aí, vê aí. Tiago Ramos. Não, porque ele quer verificar a conta dele, né? Enquanto não verificar, ele não vai sossegar. Vê se ele tá pra mim. Eu acho que ele me bloqueou, Sônia. Mas, aí esse papo pareceu a... Como é que era? A Natália falando do Eliezer, né? Falando, ah, agora eu não quero os novinhos, chega de tiozão, aquela coisa, falando que o Eliezer era velho pra ela. Aí vem ele com a mesma história, procurar umas mais novas e não sei o quê. Bloqueado pelo jeito memorável. Enquanto não tiver juízo na cabeça, nada dá cola, né? Eu acho que rende um bom título. O quê? O colunista da Sônia Abrão é bloqueado pelo... Pelo nem morado. Pelo enteado do Neymar, é um bom título. Pelo ex-namorado da Neymar, isso é bom mesmo. Redes sociais, Lovianco. Olha eu, Bruno Tálamo. Vamos lá, Sônia. Eu tô no Instagram, no arroba Bruno Tálamo. Muito obrigado, Sônia Abrão. Valeu a todos aí da bancada. Valeu. Buxicho, Vladimir Alves. Vamos lá, Sônia Abrão. Vamos falar de Pantanal, hein? A noite. Boa tarde, grupo. Boa tarde, grupo.